É com muita alegria que eu volto com esse quadro, e eu volto muito alegre também, porque teremos um foco especial em harmonização facial, ou demonização facial. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas e tutupão, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok, e, pra quem pede muito, no cu, me siga em todas essas redes, pra você sentir um brilho diferente tomar conta desse corpo. É porque essas redes formam um ecossistema, seguindo todas elas, você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Porque eu dependo de você, e você depende de mim pra entregar o entreterimento. E, gente, o entreterimento de hoje, tá numa qualidade, num sabor, porque eu lembro que eu parei de fazer o antes e depois, porque eu fiquei traumatizado, tá? Teve essa influenciadora aqui, a Jessica Frozza fez uma bichectomia, que eu não sei de onde ela tirou, que tinha necessidade. E aí, a gata falou que assim, abre aspas, No primeiro ano, você acha massa. Só que depois do primeiro ano, juro por Deus, meu rosto ganhou uma flacidez gigantesca. Caiu a minha cara. Hoje tenho que ficar fazendo procedimento para estimular o colágeno na bola de bichar. Fiquei caveirística. A bichectomia nada mais é do que uma cirurgia estética, eu vou ler aqui pra não falar nada errado, onde é retirado total ou parcialmente um tecido gorduroso que faz parte da bola de bichar. A Marcela Carrasco fez um vídeo sobre isso, falando sobre magreza e etc. E aí, ela falou sobre esse negócio de bola de bichar que eu não sabia. E aí, eu fui até procurar saber mais. E a bola de bichar é um componente gorduroso da face, que fica localizada na região profunda da bochecha. Sabe a terra que tem a crosta, o manto e o núcleo? A bola de bichar é como se fosse o núcleo da sua bochecha. A crosta e o manto é a gordurinha que fica lá. E aí, assim né, se você mexe no núcleo, com certeza o resto que tá em cima vai também desabando. Ou seja, ao invés de você mexer na superfície, não. O povo quer cafungar lá no fundo. É claro que vai dar merda, né? E aí, assim, com o processo natural do envelhecimento, essa bola de bichar, ela vai reduzindo o volume. Consequentemente, vai deixando a cara mais magra. E gordura no rosto é importante porque ela dá o quê? Sustentação. É por isso que, quanto mais velho um rosto, mais caído ele tende a ficar. A não ser que você faça um procedimento estético pra tirar gordura de outros locais do seu corpo e colocar aqui na sua face pra garantir o quê? A sustentação. O nome disso, inclusive, é lipoenxertia facial ou simplesmente face lipofilling, que é preenchimento de gordura. Que é um método... Eu vou ler tudo bonitinho aqui pra não ter erro, tá? Seguro de modelagem e rejuvenescimento facial. As Kardashian faz muito isso. Usando a gordura do próprio paciente, é possível amenizar e suavizar linhas e rugas. E também remodelar e repor volumes perdidos no envelhecimento. Melhorar algumas características faciais e imperfeições do rosto. Imperfeições? Ei, pera lá. Todo rosto é perfeito, né? A gente tem que partir desse princípio. Imperfeição? Em relação a quê? Uma coisa que me pega muito na harmonização facial é... Ai, vamos harmonizar. Baseado em quê? É um padrão de beleza de onde? Tem a ver com o do Brasil? Tem a ver com o contexto brasileiro? Ou é só um padrão de beleza eurocentrista lacrada? E aí, eu queria começar por ela. So, my name... My name is Bella Hadid. A Bella Hadid, assim, um look das modelos é a coisa da cara toda lapidada. E volumes no rosto. Marcela Carrasco de novo. Ai, beijo, mami! Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o look da modelo, ó. Isso aqui é alongado. E aí, elas recorrem à bixectomia. E assim, todo mundo acha que a Bella Hadid fez uma bixectomia. Que nada mais é do que retirar tecido gorduroso da bola de bichar. Ai, eu tô amarecendo a bola de bichar. Isso dá o formato convexo da bochecha. Se você tira, a bochecha vai ficar côncava. Claro que a Bella Hadid não teve só isso, né? Se a gente for olhar o antes e o depois, nunca que ela nasceu assim. Teve ali um foxy eye pra deixar o olho com essa curvatura aqui, ó, pra cima. Teve ali uma boquinha. Teve ali um trabalho no nariz. Uma rino, né? Eu já falei em um dos vídeos aqui que a rino é o ritual de passagem de Hollywood. Você só entra pra Hollywood se você faz uma rino, tá bom? Muita gente acha que eu fiz uma rino, né? Mas eu nasci assim. Eu cresci assim. Breno Moreiru. A Bella Hadid é um grande exemplo porque ela é uma modelo em evidência. E aí o povo usa ela como padrão de beleza. Como que ela vira padrão de beleza sendo que a gata não é natural? E hoje em dia os procedimentos estéticos são muito mais acessíveis. E se os famosos estão usando e eles servem de exemplo pra muita pessoa em vários sentidos. Não só de estética, mas também assim de comportamento. Isso vai ficando perigoso, gente. Sabe por quê? Vai aparecendo umas clínicas de estética de esquina. Tem que ter muito cuidado. Porque se eles aqui estão usando um padrão que nada tem a ver com o nosso, a nossa beleza aqui do Brasil. Tem gente que não procura assim nenhuma referência, sabe? Faz de olho. Ai, que eu acho que vai ficar bom assim. É igual quando o arquiteto chega e fala assim. A gente vai fazer sua casa sim. Se você não falar nada contra, o arquiteto vai pegar o modelo copia e cola. E aí sua casa vai ficar igual trocentas outras casas. Pior! Talvez parecendo até uma loja. Porque o povo mete um porcelanato, um gesso rebaixado com uns negócios de LED. E é isso aí. Que estética é essa? É uma estética negativa, inexistente. E aí a Lia Michelle, eu até entendo que, sei lá, né? Às vezes deram material pra ela ler e ela não sabia ler. E aí ela falou assim. Ai, pode ser esse mesmo, tá ótimo. Dezembro de 2002, a Lia Michelle apareceu muito diferente. Em 2011, Babyface, né? Uma carinha de bebê linda. Eu achava, né? Ela maravilhosa. E aí em 2020, ela apareceu assim com o rosto mais maduro, né? Mais definido. Eu acho que ela pôs boca. Dezembro de 2022, Lia Michelle, meu Deus. Várias queixas de você, viu? A mandíbula dela, que eu aprendi que maxilar é essa parte aqui, né? Ela ficou com a cara quadrada, tal qual o Lula Molusco, quadrado. E, nossa, tem um morro aqui, ó, da maçã do rosto pra bochecha negativa. O povo vai ficando com a cara quadrada, quadrada, quadrada. Eu quero saber que padrão de beleza que é esse de ter cara quadrada, toda angulada. Nossa, fica parecendo cara de tijolo. Um tijolo, cargila mole. Que aí você vai fazendo só os vincos assim, ó. Gente, isso não fica bonito, não. Ó, eu tenho isso na minha cabeça, tá? Quando você vai usando a mesma régua pra todo mundo, você vai deixar todo mundo com a mesma cara. E aí, eu acho que isso vai entrar em declínio logo, logo. Porque vai todo mundo padronizar. E aí, cadê a pessoa diferente? E aí, a gente vai ter um resgate do rosto natural. É por isso que eu vou fazer pouquíssimas coisas. Eu só quero fazer um botox. Preventivo também. Porque eu sou jovem, tá? Apesar do meu cabelo branco, eu sou jovem. Por falar em várias queixas de você, eu trouxe um exemplo, assim, crítico, tá? Porque é um homem bonito. Ele é carismático. O Fred Nicasso. É assim, eu conheci ele pelo Queer Eye. Mas ele já era médico e influenciador. Aí, depois, ele entrou pro BBB. E assim, a gente conheceu outra face do Fred Nicasso, né? Não tô falando só da face aqui, ó. Física, não. Mas é outro lado da personalidade dele. No Queer Eye, ele é muito fofinho. E aí, entrou no BBB. Carol com queixo, né? Quando a gente vê o antes e o depois. Meu Deus, que omão. Aí, eu não sei de onde ele tirou. Que ele precisava colocar queixo. E não é um pouquinho de queixo. É muito queixo. Não dá pra ver se ele tinha o furo no queixo aqui, ó. Antes. Porque antes ele usava barba, né? Mas eu fico me perguntando. Pra quê? Ó, eu não acho que ele mexeu no nariz. Acho que ele mexeu aqui no olho, ó. Deu um fio de sustentação, sabe? Não acho que ele fez a bicheque. Gente, pra quê? Fred Nicasso, por favor, me responda. Você já era maravilhoso. A cara dele ficou mais quadrada, sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. No final da coxinha do queixo. Que, assim. Eu vejo o rosto como uma coxinha. Às vezes, alguém tem a pontinha mais proeminente. Às vezes, as pessoas têm a pontinha mais larga. Mas é uma coxinha. O seu é uma coxinha. O meu é uma coxinha. O do Fred Nicasso tá parecendo um kibe. Que a ponta do rosto dele tá tão grande. Que... Ai, gente. Não sei, viu? Olha, eu não mexeria nesse time que tava ganhando. Eu acho que ele mexeu aqui no rosto. Alargou isso aqui, ó. E deixou aqui reto, sabe? E depois um... E o marido dele, a mesma coisa. Nossa, ele era tão bonitinho. E aí, depois, encheu a boca. Deixou o rosto quadrado. Eu acho que ele preencheu aqui também, ó. Com ácido hialurônico, provavelmente. Ai, gente. Não tá bom. Nossa senhora. Não, eu fico impressionado. Tipo assim... O Fred Nicasso tinha uma carinha de bebê. E agora... Várias queixas de você. Eu não sei se é porque ele mexeu tanto aqui... Que essa parte da bochecha... Deu uma diferença de relevo tão grande... Que parece uma bichectomia. Mas olha quando ele ri... É isso aqui, ó. Aqui nele. Tá reto. Tipo, se você pegar uma régua aqui, ó. Botei o celular aqui, ó. Dá retinho. Mas não é um ângulo natural, orgânico, não. É reto. E aí, fica aqui, ó. É a coxinha sem ponta. Ai, Fred Nicasso. E o namorado dele? Marido, né? Assim, o rosto não ficou tão comprido igual do doutor Nicasso, não. E a lente, né, gente? A lente de dente também é uma coisa que eu vou te contar, viu? O sorriso de piano. Ó, por falar em homem bonito... Eu, Breno, achava o Liam Payne o mais gostoso do One Direction. Mas depois que, não sei porquê, ele fez uma bixeque... Mona, não. Você é maluca. Olha o Liam em 2021. Ai, tesão. Aí, do nada, ele apareceu no evento da Vogue, que aconteceu em fevereiro de 2023. Pra quê? Pra quê? Gente, a cara dele afundou. Ele pôs mandíbula aqui, ó. E quadratificou, retificou o queixo. Aí, parece que ele colocou tanto o queixo, e eu acho que pôs boca também, que ele ficou assim, ó. Parecendo uma marionete, né? Que deu esse vinco aqui, ó. Ele ficou assim, ó. Meio beiçudo. Negativo, né? Porque eu acho que o beiçudo negativo é quando tem o beiço de baixo pra fora. O beiçudo positivo é o beiço de cima pra fora. Que aí ele fica assim, ó. Eu acho que ele colocou também muito Botox. Botox. O olhar dele desceu. Gente, olha o antes. O tanto que esse homem era lindo. E aí, o tanto que ele quadratificou. Onde que isso é harmonização? Se piorou o que tava bom. Era a única coisa que faltava decair no Liam. A beleza. Porque quando ele abre a boca, é pra falar tanta merda. Eu nem quis trazer esse vídeo dele aqui no canal. Que há um tempo ele foi num podcast do Logan Paul. Falou tanta merda. Ele falou que era ele que sustentava o carisma do One Direction. Que ele que era o protagonista. Ai, gente. O Liam. Vem me falar que esse homem era feio. Não tem como. E parece que ele puxou um fio de sustentação aqui também, ó. Olha como que a sobrancelha dele tá mais arqueada no final. E aí, ele tá com cara de nojo, sabe? Assim, ó. Até que quando ele relaxa o rosto, não fica tão ruim assim, não. Mas quando ele deixa o rosto mais tenso, aí que fica tenso mesmo. E aí, assim, ó. Você vê que antes, o rosto dele tinha mais gordura. E olha como que era mais jovial. Aí, ele fez a bicheque e ficou parecendo um Ken. Isso não é um elogio. Não. E esse fã que tirou foto com ele, que colocou mais sombra ainda. Provavelmente tinha muita luz atrás da câmera. Nossa senhora. Olhei assim, ó. É tão artificial que eu nem consigo repetir a expressão facial dele. Mas, ó. É, era o que faltava, né? O declínio de Liam Payne. Meu Deus do céu. Now. Anya Taylor-Joy. Ela já falou que ela não se achava bonita pro padrão de Hollywood. Qual que é esse padrão? Meu Deus do céu. Aí, ela falou assim. Com essas palavras. Eu não acho que sou bonita o suficiente para estar em filmes. Uma mulher maravilhosa. Ela é uma beleza diferente do padrão. E é por isso que ela é mais bonita e se destaca. Porque tá todo mundo na mesma régua de beleza. Aí, ela fez uma bicheque básica. Tipo assim. A mulher já é uma tripa de fina. Esguia, né? Langda. Aí, a cara dela ficou desenhada assim. Até que nela, não ficou tão ruim quanto o Liam, né? O Liam. Nossa. Ah, eu vou começar a avaliar. De uma a cinco queixas. Uma é um bom. E cinco é. Quanto mais queixa, pior. Eu acho que a Bela Hadid é dois. Porque ela é modelo. A Lia Michelle. Cinco queixas, né? Porque ela ficou caruda. Mudou muito o formato do rosto dela. Fred Nicassio. Dez queixas. Liam. Dez queixas. Anya Taylor-Joy. Uma queixa. Porque ainda assim ficou naturalzinho. Mas precisava, gente? Não. Parece que o povo tá sempre chupando bochecha, sabe? Assim, ó. O meu nem dá pra fazer, ó. Só se eu fizer... Por mim, que minha bola de bichar fique invicta. Ah, não. Não, acho que ela pôs boca, não, viu? Também nem levantou o olho. A mãe já era bonita. Ai, minha boca tá doendo. Por que ela foi fazer isso? Vamos voltar pro Brasil. A Caterine Bascoi é ex-participante de férias com o ex. E aí ela fez um procedimento no começo de 2023. Vamos avaliar o seguinte. Antes da fama, era uma menina padrão, né? Você encontra ela em qualquer festinha. Principalmente quando é baile sertanejo. Existe baile sertanejo? Existe baile sertanejo? Não sei. Mas qualquer lugar que toque um sertanejo assim, ela vai tá com um drinquinho na mão. Três amigas. Um vestidinho bem coladinho. Um perfume bem doce. E aí depois, já famosa, começou a ficar estranha. Porque ela foi metendo boca. O beiço dela tá, assim, inchado. E ela fez alguma coisa no olho também pra levantar. E eu acho que ela mexeu no nariz também. Aqui, ó, o contorno de frente tá muito diferente. Por mais que a foto esteja de lado, dá pra gente perceber. O nariz dela já era até um pouco arrebitado. Acho que ela diminuiu aqui na largura. E aí depois, ela me aparece em 2023. Assim. Quando você coloca o antes da fama e o agora. Gente, se esse é o padrão de famoso, eu prefiro ficar no anonimato. Ganhando dinheiro, claro. Eu acho que ela fez alguma coisa na sobrancelha, né? Deve ter passado aqueles remédios de calvície na sobrancelha. Porque parece que dobrou de tamanho. E, tipo assim, a sobrancelha dela já era bonita. Eu não sei de onde esse povo tirou que o padrão de beleza agora é ter essa sobrancelha cheiona. Parece um bigode invertido. Tipo assim, deixa a moda do bigode lá em 2010, por favor. Que era tatuagem de bigode, estampa de bigode, tudo de bigode. E aí ela botou tanta boca, mas tanta boca. Que agora ela já conversa assim, ó. E aí, gente? Tudo bom? E aí eu acho que ela fez também algum preenchimento aqui, ó. Pra dar... Tentar, né? Porque não ficou assim. Tentar dar essa coisa do ar de modelo. Ter essa parte aqui bem comprida da maçã do rosto. Que vai até aqui, ó. Sabe o que mais me irrita no povo que mexe aqui na mandíbula? Ela aqui de lado assim, ó. Você vê que aqui fica reto. Não perde essa curva aqui que deixa natural. E aí o queixo veio assim, ó. Parece aquelas pedras de amolar faca. De tão afiada que é a aresta aqui, ó. Que fica. A aresta é o encontro de duas faces. Aqui eu sirvo também conhecimento. Nossa, a cara fica toda quadratizada. Toda lapidada. E não é no bom sentido. Ô, Caterine. Você era tão bonita. Eu não sei. Eu acho que todo mundo que faz harmonização no Brasil. Diferente, sim, do povo de fora. Eles perdem a mão. Porque eu acho que no Brasil, não sei, o povo é fissurado com um... Eles flertam com exagero. Quando é a questão estética. Ai, vamos fazer micropigmentação. Parece que o povo pega a caneta e faz assim, sabe? E aí fica micropigmentação. Mas parece que a ponta que eles usam é de marca-texto. Os cílios, nossa senhora, parece um espanador. Não. Parece mais, sabe o quê? Sabe o aspirador que ele puxa o pelo e aí tem aquela cerda assim, ó. Parece uma escova de dente. Cobre até aqui, ó. Essa parte entre a sobrancelha e o olho, não sei como fala. Pálpebra. Se você vai muito contra as proporções naturais, fica artificial. E quando a gente tá falando de beleza natural, que é o meu padrão, tá? Beleza natural. É você cuidar daquilo que você já tem e achar ali uma harmonia. Não baseada em outros padrões de beleza, não. No seu. Você acha que ia ficar bonito sem interferência externa. Ai, Caterine. Nossa, minha nota é cinco queixas. Dez queixas. Um marrom. Um marrom. Antes eu era um galão e agora eu sou um galã. Eu tô me achando Brad Pitt. A Leila falou que ele fez um chá revelação de rosto. E ele fez na televisão. O marrone, inclusive, falou que ele tomou um susto quando se viu no espelho. Mas agora já está se acostumando. O marrone tinha a mesma cara por muito tempo. E aí, o chá revelação dele na TV, de novo rosto. Não vou assistir. Ao vivo, o novo rosto de marrone. Cantor passa por transformação. Eu amo que a transformação aqui é neutra. Não fala se é bom ou se é ruim. Mas a gente vai tentar decidir aqui, viu? Tem 30 dias que ele operou, viu, gente? Tá um espetáculo, meu amigo, ó. Tá, ó. Um espetáculo. Ó, olha ele antes. Ele mexeu também no nariz, viu, Brasil? Mexeu nesse nariz, na testa. Mexeu nesse nariz, na testa. Até na orelha, Cris. Nariz, testa e orelha. Se tivesse pegado a agulha um pouquinho mais profunda, eu tinha implantado na alma dele um pouco de preenchimento. A menina que tá entrevistando ele também, tá bem mexida, né? Ó, a sobrancelha dela não tem nenhum vinco. E eu amo suspense, né? Ela falando e ele de costas. Ai, gente, ele vai virar. Meu Deus, que cão! Ele tá me parecendo algum personagem. É o pinguim do Batman? Por que que o olho dele ficou tão fundo? Mais fundo que o normal. E aí, a boca também perdeu o contorno. Diferente das harmonizações, é que a gente não tá lidando com queixas, né? Porque ele manteve o contorno anterior. Mas aí, ele mexeu no nariz. Qual que foi a diferença? No vídeo que ele postou, tem outro ângulo. E uma iluminação melhor. E aí, galera de todo o Brasil, olha só. E aí, galera de todo o Brasil. Ele tá conseguindo falar. Nossa, colocou muito preenchimento no lábio. Conheço esses médicos maravilhosos. São fantásticos. Profissionais. É que fizeram a minha cirurgia. Olha, a testa dele lisinha. Deve ter colocado 3 litros de Botox. Ficou excelente, ficou lindo, maravilhoso. Sabe o que eu acho que aconteceu? Mexeu muito no olho dele. Mexeu tanto. Tipo assim, deve ter colocado um fio de sustentação aqui. E tirou um pouco de pálpebra. O olho dele ficou mais fundo. Nossa senhora. Não, se colocar o Brad Pitt e o Marrone. Quem é quem? Realmente. Mexeu no contorno do olho dele. Você viu antes, o olho dele era assim. Agora o olho tá reto. Nossa, 10 queixas pro Marrone. A Virgínia, ela já fez preenchimento, harmonização no rosto todo, né? Mexeu no nariz, na boca, aqui ó. Na maçã do rosto. Virgínia, eu estou de olho. Eu não quero te expor. Mas tá difícil. Porque além dela mexer na boca, no nariz, na maçã do rosto, no formato do rosto. E ela fica posando de, ai gente, olha como eu sou natural. Ela foi lá e fez aquela lipoled, né? Que assim, a barriga dela é negativa. Depois que ela apareceu a Maria Flor, todo mundo ficou, meu Deus, como você consegue esse corpo? Quantos mil ela desembolsou pra ter aquele corpo? E você acha que você indo lá na academia, 5, 7 vezes por semana, comendo alface, você acha que você vai ter um medo no corpo artificial da Virgínia? Só você fizer a mesma cirurgia que ela fez. E detalhe, não adianta só fazer a cirurgia não, viu? Tem que usar o tanto de Photoshop que a Virgínia abusa na foto dela. Eu tô pra postar um Reels, mas assim, não quero criar confusão com a Virgínia, porque já basta a base dela, né? Mas, eu não me aguento. E eu vou apontar tintim por tintim, onde tem Photoshop. E ela vem com essa cara assim, ó, toda anguladinha, o queixinho fininho. Virgínia. Pelo menos o resultado dela tá natural. Não tá exagerado, não. Eu já achava que ela era linda. Mas aí depois do tanto que ela mexeu, pelo menos ficou assim, natural, tá? Não pesou a mão. Então, uma queixa de 5. A Luísa Sonza, lá em 2020, falou assim, A galera inventa muita cirurgia plástica pra mim. E isso me incomoda. Eu sei, e assim, né? Se você não percebeu ainda, toda vez que a gente mexe na boca, dá um triângulo aqui, né? O olhar com a boca. Então, você mexe na boca, consequentemente, por ela ter um lugar muito de destaque no rosto, ela vai mexer com as suas proporções. A Luísa mexeu no nariz, tá? Não vem falar que você só pôs boca, não. E também colocou um foco de ciais. Porque o olhar dela era mais caído. E agora tá mais levantado. Eu acho também que ela fez alguma coisa pra afinar. Ou preencheu aqui, ou fez um pouco de bicheque, tá? Não vem pra cima da gente não falar que a gente que tá inventando, não. Teve até cirurgião que analisou e falou que ela mexeu no nariz e na mandíbula. E se você for olhar, parece mesmo. Um preenchimento aqui, ó, pra deixar mais reto, deixar menos arredondado. E ela falou assim, ai gente, não, é que eu perdi muitos quilos. Luísa. Eu não sei de onde ela tira, que padrão de beleza que ela tá usando como referência. Mas eu acho que ela também, por ela ter colocado muito boca, ela passou a carregar mais aqui na maquiagem, pra ver se tira um pouco, assim, o foco da boca. Até uma boca mais... Cor da pele dela, assim. Pra ver se equilibra as proporções. Sinceramente, não equilibra. Ela mudou, assim, não só da intervenção estética também, mas o cabelo, né? Toda a beleza dela mudou. Beleza, quando eu falo, é beleza de maquiagem, tá? A Loma, com 16 anos, lá em 2019, começou a harmonizar. E ela até falou que era o início do projeto Kardashian dela. Em 2019, a harmonização que ela fez mudou o quê? Eu vejo diferença no nariz. O queixo dela foi pra frente. A mandíbula dela até que não mudou muito, não. E em 2022, até que ela tá com uma cara, assim, natural. Não tá muito mudada. O Bruno Gaga é outro que, assim... Ok, podia ter mais intervenções aqui. Mas a que fez, não surtiu efeito. Isso aqui tá parecendo o jogo de um erro. Acha uma diferença. Eu não consigo achar nenhuma. A única coisa que eu vejo, assim, que é mais nítida, é a boca. Que aquilo é diferente um pouco aqui na mandíbula. De resto, gente, selo antes e depois. De pouquissíssima diferença. A Cléo Pires. Em 2016, linda, perfeita, maravilhosa. Em 2021, parece que o olhar dela diminuiu. Eu acho que ela preencheu muito a cara. E aí, por ela ter mudado a proporção de tudo, e o olho não dá pra mexer muito, o olho diminui. Pôs boca. Mexeu na mandíbula. E aí, assim, ó. Como ela bota queixo, aumenta o comprimento do rosto. E aí, o olho dela, que já era bonito e proporcional ao rosto dela, vai ficando menor, porque o rosto cresceu. Aí, depois, ela foi fazer a micropigmentação com a caneta esferográfica, né? Esferográfica, não. Marca texto. A mesma ponta de marca texto. Aí, ficou também com o bigodão chinês invertido lá na sobrancelha. Mas aí, ela tirou um pouco do queixo e ficou com a cara menos inchada. Mas aí, botou muita boca. Assim, eu acho que ela foi perdendo um pouco da harmonização. Mas ela, em 2016, era melhor do que ela tá hoje em dia. O Alok, ele tá igual o príncipe do Shrek. Olha o tanto que o rosto dele cresceu. Tipo assim, o queixo dele parece que dobrou. Porque, ó, tá vendo essa curva aqui que ele tinha antes? Fez assim, ó, parece que colocou anabolizante na mandíbula dele. O queixo dele parece que cresceu o dobro, assim, ó. É fermento no queixo e anabolizante aqui na quina. Tá quase um rodapé, ó. Colocava... Nossa! Alok, você já era bonitinho. Pra que você foi mexer nisso? Nossa, ele ficou muito queixudo. Tem um filtro no Instagram que é assim, mas é paródia, tá? Não é um filtro pra você se inspirar. Eu espero. O Eliezer, ele diz que se inspirou no Alok. Ele gastou mais de 14 mil antes de entrar no BBB. Não, e ele já entrou no BBB, assim. Antes de tudo. A melhor versão. Mas, assim, aí em 2021 ele tinha a cara mais fina, né? E aí... Ah, tá. Maio de 2021 ele já era assim, né? A cara normal, meio prognata, quando essa parte aqui inferior é projetada pra frente. E aí depois, em outubro de 2022, eu acho que ele foi numa pessoa com mais conhecimento. Porque, pelo menos, a cara dele ficou mais bonita. Ele mexeu no nariz. Colocou coisa aqui, ó, pra deixar o rosto aqui mais largo. Ficou ok. Comparado com o que a gente tava trabalhando, eu acho que o bigode e a barbicha atrapalhava muito. E o óculos também. Era muita informação. Mas, assim, ainda volto que antes de tudo tava o melhor. É, eu acho que a de outubro de 2022 tá ok. Mas não quer dizer que ele ficou bonito. Não sei, tá muito artificial. Ah, eu não sou muito dessa beleza artificial, não. A nota do Eliezer, cinco queixas. A do Alok, dez queixas. A do Alok não tá boa. A Bianca Andrade, a Poca, Poca Rosa, a Boca Rosa. Assim, a maquiagem de 2013 não tava ajudando. E aí, essa de 2022, é bizarra a mudança. Porque ela ficou, tipo, com cara de metida, sabe? Ela levantou todo o rosto. Ela ficou assim, ó. E ela botou boca. Trocou o nariz, né? Deixou o nariz um pouco mais arrebitado. E eu acho que ela... O olho tava até ok. Mas eu acho que a sobrancelha tá mais arqueada. Mas aí, eu quase acho que a Bianca tá naturalzinha. Só que o que me irrita, nesse povo que faz essas harmonizações, não, é o queixo. É isso aqui, ó. É esse desenho aqui, ó. Da mandíbula. Que fica muito artificial, gente. É o V-Line, né? Que faz a linha V aqui, ó. Fica isso aqui muito reto. Ai, não sei se eu gosto. Assim, né? Para o meu padrão. Mas acho que fica muito artificial. De resto, eu acho que a Bianca Andrade tá boa, tá? Vou dar uma nota 2 de 5. Tem gente também que vê que não era assim, né? Que não precisava pesar a mão na harmonização. E desarmoniza pra, na verdade, harmonizar. É o povo que se arrependeu. Porque viu que ficou a demonização facial e falou assim, aí, vamos mudar? E eles voltam pra um meio termo. Não chega a ser o que foi no passado. Mas também não fica aquela coisa assim. A GK, por exemplo... Ela fez vários procedimentos, né? Rino, foxy eyes, preenchimento labial. Acho que teve uma biché que colocou aqui maçã do rosto, tá? Teve um fio de sustentação na sobrancelha pra deixar ela bem arqueada. E aí, assim, quando a gente vê no início, ela tinha um lábio não tão contornado, né? Tipo assim, a demarcação do lábio era ok. O olho dela era maior e era reto assim, ó. Terminava essa parte aqui reto. Você traz uma linha reto. Não era inclinado assim. E o nariz, acho que não precisava mudar. Aí, parece que na do meio, o nariz dela cresceu tal qual a boca. E aí, na última, harmonizadíssima. E a GK, chegou o momento que, assim, novembro de 2022, pouco antes da farofa, ela deu um retoque na harmonização. Gente, a cara dela ficou muito lapidada. E ela ficou igual ao Alok. Olha a queixa dela. E, tipo assim, olha o desenho que dá. A maçã do rosto é muito proeminente. E aí, tem uma linha reta aqui, que junta com outra linha reta aqui. O queixo dela fica desse tamanho. A boca desse. Que proporções são essas? E aí, em fevereiro de 2023, né? Pós-esculacho do Porsche... GK. Não sou eu que estraguei o cenário tal. Foi você, GK. Depois do esculacho, ela falou assim... Essa é a minha era clean girl, pós-cancelamento. Vou vestir só roupas brancas. Vou tirar o meu preenchimento. E, sinceramente, eu gostei. Abre aspas, o que ela falou sobre isso. Não quero dizer que vou deixar de me cuidar. Mas agora estou bem mais feliz sem todos aqueles excessos. O contorno aqui, ó, do queixo, o vilain dela, ainda tá artificial. Se a gente for comparar com o antes, né? Porque tem, ó, essa proeminência aqui da maçã. E aí, desce aqui. E esse queixo, assim, ó, pontudinho. Tá muito artificial. Mas... Eu acho que o que mais faz diferença mesmo é o preenchimento labial. Que ela deixou menos na parte de cima. E um pouco mais na parte de baixo. Só que sabe o que me incomoda também? É quando a pessoa coloca muita maçã no rosto. E aí fica, assim, ó, um círculo certinho. Nessa foto que tá meio inclinada, assim, o rosto dela, dá pra ver, ó. Você desenha um círculo certinho aqui, ó. Parece que fica um recorte da bochecha. E aí desce o queixo. Mas até que não tá, assim... Eu acho que ela tá chegando ao equilíbrio. Porque essa parte que ela tava loura, é meio Donatella Versace. E agora você vê... Ai, tô usando pérola. Ai, tô muito menininha. Pra ficar ótimo, GK, acerta o tom de base com o resto do seu corpo. Porque sua cara tá amarela e seu corpo tá rosado. Nota três queixas pra você. A Gabi Martins também fez a desarmonização para ficar mais bonita. Porque, assim, em 2020, na época do BBB, precisava mexer o quê? E aí ela apareceu harmonizada. A sobrancelha dela arqueou mais. O olho arqueou mais. A boca inchou. E aí ela ficou com essa cara aqui, ó. Quadrada aqui. E o Vzinho aqui. E uma bolota no queixo aqui, ó. Uma bolota lapidada. Aí depois ela apareceu desarmonizada. Porque ela postou lá no Twitter, assim... Minha harmonização saiu tudo já. Muita gente tem gostado mais do meu rosto natural. Não é natural, né, gatinha? Porque se você já mexeu, é porque não é natural mais. Vai ficar um meio termo. Mas, assim, tá bonito, tá? Não tá ruim, não. Ela tirou a boca e o queixo. Se a gente for comparar com o de antes, tá mais parecida. Mas eu acho que ainda tem um pouquinho de boca. Minha nota... Dois queixas de cinco. O Lucas Lucco, gente... Ele tava fazendo novela numa época, né? E aí ele foi lá e fez harmonização. Em 2018, ele não era harmonizado. E, assim, tava bonito. Em 2019, o rosto dele ficou mais quadradão, né? E eu acho que ele pôs boca e também mexeu no nariz. Que a linha aqui do nariz tá muito reta. Aí, em 2021, ele falou que ia retirar. Mas, ainda assim, tá meio artificial. Ah, hoje em dia, tá bom. Não tá ruim, não. Ah, vou dar nota duas queixas de cinco. Mas aí, pra terminar esse vídeo, às vezes... Não que a harmonização opera milagres. Se a gente for olhar essa foto que tem o Gustavo Lima, o Lucas Lucco e o Luan Santana. Três cavaleiros do apocalipse, né? E eu não sei se é por causa do styling, né? É o cabelo, as roupas, a moda bem 2010. Gente, que essa moda nunca volte. Os cabelos. Um sertanejo no Brasil, ele flerta muito com o estilo emo, né? E até hoje ele mantém essa estética. Vamos parar por aqui, né? Essa foto aqui já tá pesado. Eu queria saber se você tem mais sugestões de harmonização pra gente analisar aqui em um próximo vídeo. Comenta, por favor. Vou deixar um comentário aqui, ó. Deixe suas sugestões de mais harmonizações pra gente analisar em vídeos futuros. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, meu cristal. Eu amei voltar com o antes e depois. E eu te espero no próximo vídeo aqui no canal, neném. Se inscreva aí, te espero no próximo vídeo.